Pra gravar novelinha, pra vocês achar que é fácil Às vezes sim, às vezes não 3, 2, 1, gravando Hein, dona Diva, deixa eu vir aqui a cantar A senhora tá grávida? Não, patroa Isso aqui é só gordura mesmo É porque eu não tenho uma realidade, né, patroa Pra não tá grávida Não, é porque eu não tô entendendo É porque eu achei essas coisas de neném aqui Lá em cima da minha cama Que talda, lince um indecido, uma madeira Isso é estranho Ô patroa Que cabeça minha Eu acabei esquecendo de sair lá no seu quarto Mas sabe o que que é, patroa? Isso aí foi a Clara que me deu Pra me levar pra minha vizinha que tá grávida de gêmeo, patroa Não, a senhora vai ser Essas coisas que você vai falar da Clara depois Gente, aqui é os bastidores É pra vocês entenderem como que a novela É gravada Aqui é tudo ao vivo Mas cena é gravada de cena por cena Com corte Ali é um câmera make, um video make E aqui é outro video make E aqui eu tô fazendo os bastidores Pra vocês entenderem como que é Essa atriz aqui, ela é muito famosa aqui Aquela outra também, a senhora E aquele ali também, famosíssimos Esse aqui tem um dos elencos mais de peso de Goiânia que a gente tem Tá? Esse trem aí foi a Clara que me deu Se você tiver sugestões de vídeos, pode mandar pra cá Esse trem aí é da Clara Esse trem aí é da Clara Olha aí Sara, a Clara tá grávida? Eu nem sabia Eu conheço ela Não, patroa Ela não tá grávida Ela me deu pra me levar pra minha vizinha Que tá grávida de gêmeo É isso mesmo Três, dois, um Gravando Dona Dilma Deixa eu lhe perguntar A senhora tá grávida? Não, patroa Eu não tô grávida não Isso aqui é gordunha mesmo Nem porque eu tenho uma realidade de engravidar Não, é porque assim Eu achei esse trem aqui lá em cima da minha cama Mamadeira Lêncio umedecido Fralda descartada Não entendi nada Ô, patroa A senhora me desculpa ter deixado essas coisas lá Mas esse trem aí é da Clara Ah, sério? A Clara tá grávida Eu conheço ela Não, patroa A Clara não tá grávida Ela me deu pra me levar pra minha vizinha Que tá grávida de gêmeos Ah, tá Não, então essa história da senhora tá meio estranha, né, Dona Dilma? Mas, vamos fazer o seguinte Eu vou deixar aqui, tá bom? Mas deixa eu lhe perguntar Mas, por que que ela deixou aqui? Porque ela não levou direto pra casa dela? Não, patroa Sabe o que que é? Ela me deixou ali no portão Eu acabei esquecendo Lá no seu quarto A senhora me desculpa Não, não Tá tudo bem Então tá Eu vou ali na rua, tá bom, Dona Dilma? Tá, patroa Meu Deus do céu Eu não acredito Dessa vez o meu patrão passou dos lisim Dos lisim Dos lisim Gente, ao vivo Então, realmente Só de novo Não Isso acontece Três É o vídeo Ótimo A primeira coisa Eu não tô acreditando Dessa vez meu patrão passou do seu luís Mas eu vou ter uma conversa Vou ter uma conversa séria Eu tenho uma conversa séria Com a minha coisa Aí eu saio, hein? Pode sair A senhora sai e pega a sacola É Eu vou já sair daqui, claro Porque na hora que ela passar Tu já grava Deixa eu desligar meu microfone Vai sair pra onde? Na hora que ela passar pra lá Cheio das notas, gente Fazer uma gravada legal Entendeu? Eu saio pra rua Gravar você pra sair daqui, né? Eu não, ela A mãe, no caso Vai Três, dois, um Gravando Meu Deus do céu Dessa vez o meu patrão passou dos lisim Mas eu vou ter uma conversa séria com ele Ô, patrão Que respeita, pai Eu tô tendo Do nada Pegou o luvo, tu foi muito bom, não?